Meus irmãos e minhas irmãs, na graça e também na bondade do Senhor, vamos vivendo essa Semana Santa, tivemos a oportunidade de vivenciá-la e chegamos hoje aqui a essa Sexta-feira Santa, que é uma Sexta-feira Santa diferente de tantas outras Sexta-feiras Santas que nós já vivenciamos ao longo das nossas vidas. Em nosso silêncio, vamos recordando o sofrimento e os momentos difíceis de tantos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. O relato joanino da paixão, na verdade, mostra a glória de Jesus em ação. Ou seja, de um lado, aquilo que nós poderíamos dizer está Jesus e os discípulos, e do outro, nós vamos encontrar, então, Judas, os grandes, os poderosos, como os romanos e os judeus. É o embate entre a luz e as trevas. E João, propriamente, não fala da agonia no orto, porque Jesus, ao contrário, manifesta ali, naquele jardim, sua plena disposição de beber o cálice que foi preparado para ele. A narrativa da paixão segundo João inicia justamente no jardim. E aqui, essa narrativa, se desenvolvendo no jardim, pode nos lembrar, principalmente, o Éden, onde Deus se relaciona com o ser humano, mas é ali que também vem essa relação de verdade e um confronto com a mentira que está no ser humano. Se tem início, então, a uma outra visão e a uma outra relação com Deus. E a cena final também se dará no jardim, aos pés da árvore. Essa árvore da cruz, em que é Cristo também que reina de uma forma especial, porque aqui, o que nós vamos perceber é de que o Rei da Glória, ou seja, Jesus, agora reinará nesta cruz. E o Jardim das Oliveiras, ao Jardim do Calvário, a glória se deixa ver face a face. E assim, nós poderíamos dizer de que a humanidade de Jesus não é negada, nem fica na sombra, mas se mostra em todas as situações como reflexo dessa glória. Se, na perspectiva dos sinóticos, Jesus é a humanidade de Deus, na ótica de João, é a divindade do homem que aqui está. No Evangelho de João, vejam vocês, Jesus nunca diz que morre. E a única exceção, quando Jesus diz que morre, é na metáfora do grão de trigo. E aqui Jesus diz que eu vou dar a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Nessa linha, a hora da cruz, a hora por excelência do Evangelho de João, prevista desde o início, é para ele o momento de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, a volta para aquele do qual ele saiu. É a sua hora, a hora da glorificação verdadeira, para aquele do qual Jesus, então, veio, para aquilo que Jesus veio ao mundo. Então, o que nós poderíamos dizer, é que para os quatro Evangelhos, a carne crucificada de Jesus, é a glória de Deus e é a salvação do ser humano. Então, na paixão de Jesus, o Filho realiza a paixão de Deus pelo mundo. E assim, revela a própria essência do amor de Deus. Jesus morre dando a vida por amor. Na cruz, essa autodoação de Deus chega ao seu termo e ao seu pleno cumprimento. Já não se dera mais, como das outras vezes, de alguma forma na criação. Deus agora se deu de forma plena, se deu por inteiro. E é essa realidade que aqui nós também celebramos. Finalmente, poderíamos dizer, de que o trono da cruz, deste trono, reina Jesus sobre todos e sobre tudo. Cobrindo com a sua beleza todas as criaturas. Do seu lado aberto, jorram o sangue e a água, que se comunicam, que comunicam na verdade o seu próprio coração. É com seu sangue que Jesus faz brotar os sacramentos. Por isso, hoje, a igreja se cala diante do mistério de sofrimento e da morte de Jesus. O justo e inocente que se entrega na cruz por amor a cada um de nós. E nós nos calamos porque não compreendemos a profundidade deste mistério. Esse gesto extraordinário de gratuidade neste amor de Deus. E por isso, a única coisa que podemos fazer é adorar. Adorar essa cruz sagrada e pedindo ao Senhor que nos dê a graça de também um dia podermos fazer esse mesmo gesto com Jesus e em Jesus. Que no silêncio o Senhor nos fale ainda mais profundamente deste grande gesto de amor por todos nós.